Oi? Meu amigo é Paulo Zulu. É só... Eu tenho que ficar de olho no que ele vai pegar. Tá. Paulo Zulu descobriu a linha Forte Viron Vitamin. Vitaminas que dão mais força, saúde e vigor. Já escolhi o meu. Pra você se manter bem, escolha o seu também. Forte Viron Vitamin. Para o homem que quer mais da vida.